Muito bem, vamos estudar hoje em relação ao verbo, um estudo sintetizado, digamos assim, um estudo resumido em relação ao verbo. O que é verbo na língua portuguesa? Nós sabemos que verbo, teologicamente, é a palavra, digamos assim, mas o verbo, gramaticamente, significa o que? Vamos saber, a partir de agora, o conceito do verbo. Vou aqui conceituar o verbo. Verbo significa palavra que muda de forma para indicar o tempo de um fato. Ou seja, é a palavra que exprime. O que é exprimir? É falar. Que fala um fato representado no tempo e modo. Eu coloquei os exemplos aqui para que vocês vejam entenderem mais obviamente. No exemplo aqui, na oração A, nós observamos aqui, os alunos leram um texto sobre a Bíblia. Vamos identificar onde está o verbo aqui. Vamos ver, vamos ver aqui, o verbo leram. Então está aí, os alunos leram um texto sobre a Bíblia. Bem, este verbo aqui, deixa eu escrever aqui, ele está, o verbo, ele é o que? Ele está no tempo pretérito, ele está no passado. Já leram, não vão ler, e não estão lendo, né? Já leram um texto sobre a Bíblia. Então este verbo é o que? Verbo pretérito. Verbo pretérito. Verbo pretérito. Que é passado. Então está aí. Este verbo aqui é um verbo pretérito, passado. Os alunos leram um texto sobre a Bíblia. Significa que já passou este fato. Este fato que aconteceu aqui, já passou. Aí vamos aqui, embaixo aqui. Na sentença B, ou na oração B, está escrito. Muitas pessoas gostam de ir à igreja. Observamos que este verbo aqui, gosta, né? O verbo gostar, vem do que está no intuitivo, mas que já está conjugado. Este verbo aqui, ele está no presente. 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 Presente.